Ok, escurece. Aqui, nesse cantinho tem o cabelo já. E aqui tem outro. Pega daqui. Eu tenho colocado mais pra trás, mas é daqui que pega. Você vai percebendo melhor quando vai desenhando. Fazer só esse cantinho aqui pra gente deixar uniforme. Aqui, vai escurecendo. E aqui tem que escurecer mais, tá vendo? Porque como essa parte de cá do olho, o olho esquerdo, é um pouco mais branco ali. Mesmo sem ser totalmente, como eu já expliquei, que o olho não é todo branco no desenho que a gente faz. Veja. Pra dar justamente esse efeito. Aqui o cantinho. Tudo bonitinho, certinho. Vamos fazer agora com a lapiseira o restante do ajuste. O que precisar, porque com a lapiseira, o grafite, ele é mais preciso. Aqui eu vou fazer o meu olho. Aqui, ó. O trastezinho. Suave. Aqui também, ó. O ponto de luz desse olho é aqui. E você uniformiza o outro lado também. E deixe só o ponto de luz. Aqui fica mais escurinho no cantinho. E a gente vai deixar bem escuro aqui. Que desse outro olho é mais escuro aqui. E a pálpebra dela. Tem um trastezinho ali. E tem um pouquinho aqui também. Que essas coisas a gente só observa quando tá realmente prestando atenção pra fazer os detalhes do desenho. Tá muito calor onde eu tô. E tô preocupada assim pra não... Passar pra papel, porque dá muito trabalho. É praticamente impossível tirar uma mancha de digital. Tá vendo? Essa maquiagem dela tá bem marcante. E que a gente escurece mais. Feito tudo isso, eu vou pegar o meu pincelzinho e vou esfumaçar. Feito tudo isso. Maçar bem direitinho. E vou Fazer Dar uma escurecida aqui Que é o ponto Onde tem mais sombra no olho dela E aqui é mais clarinho Aqui tem mais sombra E aqui é mais sombra também E aqui vai clareando E aqui Faz mais uma camada E aqui vai Pegar o seu esfuminho Ou o seu pincelzinho Ou o seu cotonete E fazer o esfumado Aí agora Vamos partir Para Os cílios Os cílios você faz com a ponta do lápis Bem afiada Ou Usando Uma lapisilha A direção dos cílios Gente Veja Deixa eu dar Um zoom aqui Um pouco Veja Veja A direção dos cílios A direção dos cílios Ela está usando os cílios postiços Começa daqui Tá vendo? Você começa nessa direção E quando chega mais ou menos aqui Aí você troca a direção Porque os cílios Não são todos Para uma direção Só Tá vendo? Você muda A direção dos cílios Aqui são mais longos Tá vendo? Esses cílios dela E aqui os de baixo Gente É abaixo da linha d'água Tem gente que desenha Os cílios da parte De baixo dos olhos Na linha d'água Mas não é Gente É abaixo Você vai passando tracinhos Assim Cruzando Cruzando Ó Tá vendo? A diferença Agora eu vou fazer No outro olho Mesma coisa Baixo pra cima Curvando Chego no meio Cruzando E aqui Os cílios dela São maiores desse lado Então eu vou fazer E bem curvados E aqui embaixo Como eu já mostrei No outro olho Bem curtinhos E Cruzando Abaixo da linha d'água Gente Aqui nessa maquiagem dela Colocaram bastante rímel Aí Fica a dica Pronto Descurecendo Descurecendo mais Posteriormente Se precisar A gente Descurece mais Que eu acho Que precisa Descurecer mais Aqui Já vou fazer Logo então E vou fazer O esfumato Vou usar O cotonete Tá vendo Diminuir um pouco O zoom Só um pouquinho E Eu vou fazer Aqui nessa aula De olho A sobrancelha Esses pontinhos De luz Que vocês Estão vendo Eu vou Intensificar Ele mais Pra frente Nas outras Aulas Os Começando Pronto Aqui Eu vou fazer Nessa Vamos fazer Assim gente Pra ficar Mais organizada Nessa aula Eu fiz Os olhos E cílios Próxima aula Vou fazer Sobrancelhas Ok A E aí